O cartório eleitoral da comarca de Januária voltará a coletar a biometria de eleitoras e eleitores. Vamos saber mais em nossa zona eleitoral. Então, estou aqui ao lado da chefe do cartório da Justiça Eleitoral da comarca de Januária, centésima, quadragésima, oitava zona. Estou aqui ao lado da Ana Karina Reis Costa Guimarães para falar dessa notícia a todos os eleitores sobre o retorno da biometria já a partir do próximo dia 1º, agora de agosto, terça-feira. A importância dessa retomada da biometria, Ana? Então, a biometria foi suspensa em março de 2020 em virtude da pandemia do coronavírus e somente em dezembro do ano passado, de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral determinou a retomada gradual da biometria cabendo a cada Tribunal Regional Eleitoral, cada TRE, estabelecer o seu cronograma de acordo com as peculiaridades de cada estado. Então, a biometria, a população já é de conhecimento da população que a biometria é um procedimento de reconhecimento da identificação do eleitor por meio das digitais, da fotografia e da assinatura e é um método que traz mais segurança na identificação desse eleitor, tanto para as eleições quanto para o dia a dia. Então, é muito seguro, é muito importante que a população faça a biometria a partir de agora com essa retomada. Existe alguma recomendação para quem já fez e a forma de atendimento para quem não fez? Para quem já fez a biometria, não precisa fazer de novo. Porém, aquele eleitor que teve dificuldades de usar a biometria na eleição, por qualquer motivo tenha tido alguma inconsistência, é importante que ele refaça. Até porque os equipamentos foram atualizados, então a chance da biometria sair melhor dessa vez é grande. Então, para quem já fez, não precisa. Mas se teve dificuldade na eleição, é importante fazer de novo. Agora, os demais que não fizeram e aqueles que vão fazer novos requerimentos, a biometria deve ser feita. Existe a necessidade de trazer algum documento no momento de fazer essa biometria? Sim, basicamente os documentos exigidos são documento de identificação com foto e comprovante de residência. O comprovante de residência deve estar em nome da pessoa ou de alguém com quem ele comprove vínculo. Lembrando que a eleição do ano que vem está se aproximando, então nós estamos bem rigorosos com essa questão da comprovação do domicílio. E para os homens, para aqueles eleitores do sexo masculino, no ano em que completarem 19 anos, devem trazer também o certificado de quitação no alistamento militar. Você falou bem, ano que vem, 2024, é ano de eleição, eleição municipal em todo o Brasil. E essa biometria, ela já será obrigatória já agora? Não, a biometria ainda não é obrigatória aqui na nossa zona eleitoral. O que não impede de passar a ser obrigatória até ano que vem. Nós temos até maio mais ou menos do ano que vem, que é o momento em que o cadastro fecha, então nós temos até maio. Então até lá o TSE pode determinar essa obrigatoriedade, mas por enquanto não é obrigatória. Quem não fizer não terá prejuízos, mas é importante que seja feito, porque ano que vem, por ser ano de eleição, nós temos menos tempo de atendimento. O cadastro fecha em maio e esse ano é o ano mais tranquilo em relação ao atendimento, questões de fila, de tumulto, então o atendimento está mais tranquilo. E é muito importante, principalmente porque os eleitores já façam essa biometria, porque quando se tornar obrigatória, pode ser a qualquer momento, a convocação vai ser muito rápida e os títulos serão cancelados, quem não fizer, mas ainda não é obrigatório. Vamos falar um pouquinho agora sobre o horário de funcionamento para as pessoas chegarem até aqui na justiça eleitoral e fazer essa biometria. O cartório eleitoral, ele funciona ao público externo de meio dia às 18 horas. Nós vamos ter três formas de atendimento. O atendimento tradicional, que é presencial aqui no balcão, que é nesse horário que eu informei. O eleitor, ele comparece aqui, munido dos documentos e é feito o atendimento. Temos agora um novo recurso, que não é tão novo, mas é pouco utilizado ainda, que é por meio do agendamento. Temos a forma de agendamento desse atendimento, que pode ser feito tanto pelo disque eleitor, que é o número 148, quanto pelo site do TRE de Minas. Basta acessar lá no campo serviços ao eleitor e tem como agendar o atendimento. Nós temos lá horários, uma agenda aberta e o agendamento, ele facilita muito o nosso trabalho, facilita muito para o conforto do eleitor. Não precisa pegar fila, evita tumulto no cartório. Então, a gente até incentiva e pede que o pessoal, a população aqui da nossa zona se utilize desse recurso, que é o agendamento. E, por último, nós teremos ainda o atendimento pela internet, que é por meio do título NET. Os eleitores, eles poderão se valer desse recurso, fazer os seus requerimentos pela internet, porém, o eleitor que não tiver biometria terá até 30 dias após o requerimento para comparecer ao cartório eleitoral e realizar seu cadastro biométrico. Então, assim, será um atendimento parcial. Quando dá conclusão do requerimento, sairá uma notificação lá, informando que o eleitor deve comparecer para realizar o seu cadastro, sob pena do seu requerimento ser excluído. Então, é importante que os eleitores que façam pela internet saibam disso. Muito importante. Ana, muito obrigado pela entrevista. Conversei aqui com Ana Karina Reis Costa Guimarães, chefe do cartório eleitoral da comarca de Januária. Em Januária, o cartório eleitoral fica na Travessa São Vicente de Paulo, número 50, no centro, ao lado da FUNORTE, ali na Praça Tiradentes, nas imediações. O zap para tirar dúvidas é o 3621-2370 ou ligar no disqueleitor 158.